Pra que você me atrai e depois sai? Só quero te abraçar bem forte Me diz que vai, que vai voltar E me querer, falta amor No meu viver, fica aqui Quero te abraçar bem forte Me diz que vai Sonhar comigo antes de dormir Promete que não vai mais fugir Coração só para de doer Perto de você Fala baixinho no meu ouvido Pede meu beijo Sentindo meu cheiro Sente meu ar Perto do seu corpo Tira de novo Meu batom Meu batom Pra que você me atrai E depois sai? Só quero te abraçar bem forte Me diz que vai, que vai voltar E me querer, falta amor No meu viver, fica aqui Quero te abraçar bem forte Me diz que vai Fala baixinho no meu ouvido Fala baixinho no meu ouvido Pede meu beijo Sentindo meu cheiro Sente meu ar Perto do seu corpo Tira de novo Tira de novo Meu batom Meu batom Meu batom Meu batom Meu batom Pra que você me atrai E depois sai? E depois sai?